Esse vídeo aqui eu tava querendo muito ver, quem viu os reacts aí do canal tá sabendo, mas ó, pra quem não lembra, separados pela Rokan, Major mandou soltar os dois. Ixi, isso aqui é complicado, vamos ver isso aqui, polêmico aparentemente esse título aqui. Eu vou deixar o like, mas esse vídeo me intrigou, porque pra quem não lembra, é aquele vídeo que o comecinho era a mina falando alguma coisa, que o cara levou ela pra ver, mostrar o buraco, ver o buraco, não lembro, mano, um papo esquisito assim, aí eu vi aquela saia rosa ali, já lembrei de longe que era esse vídeo aí. Se não for, estou enganado, mas eu acho que é. Patrulhamento em local já conhecido pelo intenso tráfico de... Corta aí a editora, e já realizamos várias prisões. Era pra colocar alguma coisa no buraco, né, ela falou, ah, ele me levou ali pra colocar um negócio no buraco, eu, hum, que papinho, moça. Valeu, valeu, Sics, obrigado pelo resub de 11 meses. Sics, hoje o Tarkov foi quente, viu, mano? Hoje o Tarkov foi quente. Mano, posso fazer aqui? Vou mostrar aleatório aqui, ó. Mostrar umas duas playzinhas aqui de Tarkov aqui, que eu mandei aqui pro Moro aqui, ó. Esse jogo é muito bom, cara, na moral, eu tô viciado nesse jogo, velho. Esse cara aqui, eu matei ele com os dois braços quebrados, ó. Ó, ele quebrou meus braços. Quebrou meus braços, ó. Aí eu matei ele com os dois braços quebrados. Meu boneco todo quebrado, mano. Ó, vou botar até a câmera do lado de cá, ó, pra galera que tá vendo os reacts aí no YouTube entender, ó. Os dois braços quebrados, todo fodido o corpo, ó, eu matei. Aí matei ele. Aí ele tava com outro amiguinho, tá ligado? Aí eu me curei, fiz a cirurgia, né, que no jogo aqui tem que fazer cirurgia e tudo mais. E aí, ó, o amigo dele no meio do mato, escondido, safado. Covarde. Covarde. Mas não foi suficiente pra matar o pupu. Porque o pupu é brabo. Que pouco comendo. Ó lá, ele vindo. Ó o bicho vindo. Tá no meio do mato, safado, ó. Correu. Pai é brabo. Caiu que nem cocôzinho. Isso aqui é o que rola na live além dos reacts, tá, chat? Você sabe que eu tô aqui. Onde ele tá? Comigo já. Nossa, mano. Que bala. Nossa, que flick. Aham. Meu amigo! Vem comigo, chat. Pai é brabo. Pai é brabo. Não tem como. Agora vamos voltar pro react, vai. O Pai é brabo. Da granada. Nossa, da granada. Cadê o da granada? Manda aí no chat, Cix. No final do vídeo eu mostro da granada. O final do vídeo eu mostro da granada. O da granada foi engraçado, velho. Aquilo ali da... Aquela granada foi PicP memes, mano. Eu acho que eu vi o bicho entrando aqui, velho. Eu acho que eu vi o bicho entrando aqui. Agora? Quando a gente tava vendo. Eu vi uma porta de ferro era essa mesmo. E aí, como é que sobe aí? Cai, essa câmera tá esquisita, não tá? Não. Não tá... Aí, falei. Parece que ela tá mexendo junto. Sabe o que é isso aqui? Isso aí é a suavização de... Do vídeo. Ê, caralho. Bota uma, acaba isso aí. Relaxa, relaxa. É nada não, pão. Vem cá, pão. Vem cá. Opa. Bingo, hein. Deita no caixa, relaxa. É nada não, pão. Ih, bingo. Nossa. Olha a freadinha que a mina deu quando viu ele. Olha a freadinha. Nossa, colou as placas. Olha a travada que ela deu quando viu, ó. Vem cá, pão. Vem cá. Deu aquela travada. Nossa senhora. Tá borrada, mas deu pra ver. Relaxa, relaxa. Deu pra perceber a travada que ela deu, ó. Vem cá, pão. Vem cá. Opa, fudeu. Tô na cabeça, é. Segura, vê essa boazinha aí. Tá aqui. Boa, rosa. Pode botar. Virou aqui, ó. Tá na mão, Tio. Tá na mão. Tá na mão, tá na mão. Ah, ha, ha. Dois reais. Achou que ia passar batido, né, amigão? Não, não, não. Vira de coxa. Vira de coxa, vira de coxa. É o que? Tirou dinheiro dos teitos ali já. E a conta da louça também. Segura ela, segura ela. Bota a mão pra trás. Tá certo. Tô grávida, tô logo dizendo. Tá, tá bom, é. Beleza, parabéns, moça. Fota. Que nasce com saúde. E que não segue o seu exemplo. Não tem nada não. É o que? Tá na mão, pai, daqui. Tem, tem, tem. Tem, tem. Segura ela, segura ela. Ela vai também. Tá bom, pelo menos ele tá de boa. Não tá reagindo, né? Caiu, caiu. Tá de boa. Vai embora, pai. Eu tô grávida, eu falava, é meu. Porra, mano. Imagina a revolta do maluco que tá com ela ali. Como é que é? De momento nada ruim com isso, né? 7 e 4, copia 9 e 5. Grande o material ali, tá? Que eles acharam. Cara, eles tão evitando mostrar até o material entorpecente pro YouTube não taxar e tirar monetização ou coisa do tipo do vídeo, tá ligado? Tirar alcance, monetização, um pouco de tudo, né? Alguma coisa aí? É, vem aqui pro bacon. Tira a minha chave, vem aqui pro bacon. Porque pelas novas políticas do YouTube, mesmo que você não monetize um vídeo, o YouTube pode passar anúncio nele, entendeu? Mesmo que você fale assim, o meu canal não é monetizado, mas o YouTube pode passar anúncio nele pra gerar receita pra ele mesmo, entendeu? Então, tipo assim, como é que funcionam as coisas? Se um vídeo pega uma restrição de anúncio, não é indicado pra todos os anunciantes, você acha que a plataforma não dá uma boicotada nos vídeos? Eu vou ficar divulgando vídeo que não me dá dinheiro ou vídeo que me dá dinheiro? Ah, com certeza, entendeu? Com certeza o algoritmo favorece vídeos que rendem dinheiro, né, mano? Tu vinha a senhora, né, eu vim? Eu vim tô com ela no bico ali na frente, no buraco ali. Onde é que tem mais? Bora lá. Não tem mais não, senhor. Então, pronto. Então, então, vê se o dinheiro tá todo com ela, pô. Vai os dois. Ah, não. Tem R$7 ali só na mão dela. Vê se... Tem R$7 na mão dela só, que ela ia comprar uma coxinha ali, que ela tá buchuda. Ela tá buchuda. Vinha de onde agora? Oi? Vinha de onde agora? Ele veio botar um negócio lá na porta. Se eu chamar a Isabela de buchuda, ela vai me xingar, vai achar que eu tô chamando ela de gorda. Ele veio vender, c******. Já disse. Então, eu vou pegar o negócio. O dinheiro era pra comprar uma forrinha cometa. Tá com a barriguinha já, ó. Tá com mais alguma coisa aí, vou botar uma mulher pra revistar, viu? Olha pra cá. É que eu tô buchuda, gente. Certo. Tu tá o quê? De short, de calcinha? Eu tô buchuda, de calcinha. Não é pra levantar, não. Não é pra levantar, não. Ah, antes que alguém critique os policiais, eu vou explicar o porquê dessa pergunta, né? Porque se ela tivesse de short, ele com certeza ia pedir ela pra levantar, pra dar uma sacudida ali na parte ali do vestido, entendeu? Pra evitar trazer uma policial feminina. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. O seu e-paço, o seu e-paço, o seu e-pavel, o seu e-pavel. Onde é a do a-cavel, tá? Olha ali na coisa ali. Aí tu vem assim, onde é? Porque eu escondi aí no buraco, aí. Que buraco? Bora lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O 95 é o que joga com a gente. O 95 jogava código com nós. Vai, show aí ali com ele. Ele vai mostrar o buraco. E... vai ser pai eu tá maluco não porra sabia não ele falou no insta tá maluco para de criar fique aí rapaziada porra não ficar criando fique aí vou ficar criando pela minhas costas aí porra para o que tu esconde para aí amigo vai você tá chamando quem é a tia da minha mulher sim vem para cá vai esconde aí não tem nada tô cuidando assim vem vira para cá eu tô cuidando pode olhar aqui daí e tem quantos anos 19 é 23 19 eu não vete não foi 5 gramas tráfico internacional de drogas é isso mesmo vai deu lá no vietnã margem de erro né 19 23 margem de erro verdade é algum bairro cara é sério nossa achei que porra achei que era tráfico internacional mesmo ainda bem que você falou aí no chat aí se tu tá com ele e o que tu sabe a safadeza sabe ou sabe eu conheci ela aqui moço não é que tu sabe a safadeza dele eu sei que ele quero que eu não sei se você vieram de onde agora eu vi do laboratório que laboratório aqui eu sei que ele gera que ele foi botar o negócio no buraco que eu não cheguei agora do hospital qual buraco ele foi botar o negócio no buraco que ele me chamou aí o águia vem e pergunta qual buraco imagina se ela vira e fala assim quer saber mesmo ou o bucho não tinha não te responde lá para dentro aonde eu ver lá para dentro ah meu Deus tá ficando cada vez mais esquisito mano eu juro se a gente tivesse ouvindo só o áudio disso aqui eu ia tá meio horrorizado que buraco lá dentro eu não sei não moço eu peguei para ele contar então quando chegou ali eu disse bora voltar porque eu quero comer ele não pegou as drogas foi tava já na mão ele ia guardar moço o negócio que a gente vai daqui da frente tá não tá lá em casa a gente vocês vão de onde tu mora junto com ele é mora eu ele minha mãe meu padrasto é onde ele dorme lá ele dorme lá ele dorme lá não dorme mas ele dorme aonde dorme aí também lá em casa e aí 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 e ela foi para onde moleque aí a gente tá moscando em água pergunta para galera da rua aí ó eu não quero mora aqui tudo com que mentira eu moro algum tempo com minha sogra e o rei você me fazer o que aqui Eu tava aqui ó, eu escondi os bagulho aí e ela pegou o dinheiro que a madrinha dela mora aí no beca aí. Aí eu peguei e deixei os bagulho aqui escondido aqui pra ir pra pista agora, meu senhor. Tu viesse pegar ou viesse deixar? Viesse deixar? Não, eu peguei. Outro trio da Rocan chega no local, começa a abordar o fim de vez. Eu deixei aqui logo cedo. Novo boy, tu deixa aqui com todo mundo passando. Com todo mundo passando não, quando eu botei não tinha ninguém não, meu senhor. Novo e não passa ninguém aqui o tempo todo não, aqui não. Aqui na vista de todo mundo, deixa tu as mentiras. Todo mundo que passa aqui vê o negócio aqui. Não, eu botei lá pra dentro. Por isso que eu sou idiota. O buzei tá na mão já. Deixa eu ver quem os outros bagulho tá ali. Tá lá na venda, tá lá na marcha não. Dá, dá. Parece que os caras nos racham. Ei macho, deixa tu ser mentiroso macho. E racha. Entendi. Tu deixava a onda aqui? Vai em cima no buradíssimo, né? Desce aqui. Caô. Já tá dando caô. Tá. Presta atenção. Vê. Agora eu tô curioso com esse final. O Major mandou soltar os dois. Qual é o teu endereço? Diz aí. Quem é que tá lá agora? Minha mãe. Não parece. Quem é esse? Pô, aquele canal da PMS que você reagiu. O vídeo saiu hoje. Ele comentou lá no canal dele. Que falaram que ele não ia poder postar. Ele disse que pode postar assim. O comandante sabe e autorizou. É, mas comigo era assim também. O comandante também sabia, autorizava. Todo mundo sabia. Até que a corredoria abriu o inquérito. Aí ninguém sabia de nada. Ninguém traduziu nada. Mas eu sabia também. Era risco mesmo quanto amigo. Vem cá pra conversar com a senhora. É sempre assim. Pode até dar merda. Quando tá merda, a pica é sempre sua. Vem cá pra conversar com a senhora. Vem cá pra conversar com a senhora. Fique tranquila. Vem cá pra conversar. Não vou a senhora ficar desse jeito não. Relaxa. É porque, na verdade, quem tem que autorizar não é o comandante imediato. Quem tem que autorizar é a Diretoria de Comunicação Social, entendeu? É aquela coisa. O teu comandante... Não, não vou te proibir não. Todo comandante é assim. Não vou te proibir não. Pode fazer. Quer fazer, faz. Entendeu? Quem tem que autorizar é a Deip. Tanto que, na época, eu mandei um ofício solicitando autorização da diretoria lá. Ah, menta. Eu mandei ofício solicitando autorização quando eu fui fazer a viagem pro Vilela, acho que foi. Meu primeiro podcast que eu fui gravar. Eu fiquei com medo. Eu fui pedir autorização, tá ligado? Aí, o que me responderam foi que não autorizava. Que falaram nesse pique aí. Tipo, não autorizava. Entendeu? Porque a senhora tá assim, não. Ela não foi maltratada. Ela tá tudo tranquilo. Mas aí, eu fui mesmo assim, porque eu falei assim, eu não vou falar nada de polícia como polícia militar mesmo, então eu vou, foda-se. Ela mora com quem? Fala embaixo. Não, minto. Minto, 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 minto. Eu mandei um ofício pra outro bagulho e eu perguntei sobre a questão do canal. Aí, falaram que não autorizava. Porque a realidade já tá complicada. Eu tô conversando aqui, eu vou tentar melhorar. A gente tentou conversar com ele. Ele não quis. Não quer conversar. Então, ele... Ele quem? Ele quem? Quem é que a senhora acha que ele tá... Ah, lembrei. Lembrei, carai. Lembrei o que que era. Porra, não foi no podcast do Vilela, não. Foi na TV Gazeta, a Globo, aqui do Espírito Santo, quis gravar uma reportagem comigo, por causa do canal. Aí, eles queriam gravar uma reportagem comigo. E aí, a ideia deles era gravar até dentro da viatura, mostrando o nosso dia-a-dia dentro da viatura, entendeu? Eles iam fazer uma chamadazinha com a gente dentro da viatura, mostrando aqui em casa também. Aí, eu mandei um e-mail, eu mandei um ofício pro diretor de comunicação social, coronel, comandante. Na verdade, primeiro eu pedi o meu comandante, o capitão Balbino, na época. Porque ele falou assim, por mim eu autorizo, não vejo problema. Aí, o capitão Balbino foi e falou, vou só avisar o comandante do batalhão. Avisou o comandante do batalhão, o comandante do batalhão virou e falou assim, não, autorizo também, tá autorizado por mim. Manda ele fazer pro ofício. Só que aí, quando eu fiz o ofício, o comandante do batalhão fez o quê? Não, peraí. Eu não vou autorizar isso aqui. Quem vai autorizar isso aqui é a Deip. A Deip não, a Diretoria de Comunicação Social, a DCS, acho que é o nome, sei lá. Aí, o que ele fez? Encaminhou pra DCS. Foi só escalando. Aí, quando chegou lá em cima no coronel, no coronel comandante da diretoria, eu expliquei direitinho, expliquei que eu tinha o canal, que eu fazia vídeos do dia a dia, vídeos de jogos, e aí expliquei tudo certinho, expliquei que a Gazeta pediu pra gravar uma entrevista, e eles pediram, inclusive, pra acompanhar a equipe na viatura, ou gravar dentro do batalhão só, fardado. Aí, sabe... Mano, eu juro por Deus, eu mandei um ofício de umas três folhas pro coronel. Sabe o que ele respondeu? Cara soldado, não autoriza. Só isso. Cara soldado, não autoriza. Respondeu isso. Só, entendeu? Alguma coisa assim. Foi tipo isso. Foi coisa de uma linha de resposta, tá ligado? Na verdade, a gente foi nem encaminhado pra mim, foi encaminhado pro coronel, né, avisando o coronel que não autorizava o meu comandante. E aí, beleza. E aí, mesmo assim, coisa de um ano depois ali, uns meses depois ali, chegou aquele bagulho da UOL lá e tal, que aí deu aquela merda toda. Inclusive, eu usei esse ofício como defesa pra mim. Porque o que eu falei? Eu falei, pô, como que a polícia tá me acusando na época ali, a polícia alegando que eu gravava sem autorização, sem eles terem ciência. Como que a polícia alega que você não tem ciência se coisa de alguns meses atrás eu tinha mandado um ofício pro coronel informando sobre todo o meu trabalho que eu faço e em nenhum momento eu fui repreendido, entendeu? Tipo assim, foda, né? Engraçado. Potei lá em casa hoje. É, aí eles fizeram a reportagem comigo, passou no horário de meio-dia, aquele horário principal ali, antes do jornal, aquele jornal de meio-dia, não tem? Aquele jornal hoje, acho que passa meio-dia ali, não é? Aí passa esse jornal regional, o Globo Esporte, depois aquele jornal brasileiro lá, entendeu? Aí foi isso aí. Aí passou, só que eles fizeram aqui dentro de casa. Eles gravaram dentro de casa comigo, sem farda, nem nada, né? Gravaram comigo aqui e tal. Quem é, quem é? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, 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 peraí. Tira foto, manda pra mim. Tira foto dele, manda pra mim. Como é que eu vou saber? Então vem cá. Ela se envolve com mim muito de gente. Ela mora comigo, veja. Ela mora comigo, meu esposo. Eu quero que você me explique um negócio. Quem é que mora lá com ela? Ninguém. Ela mora... Não tem... Não tem nenhum marido dela que mora com ela com ela, não. Ela vive com um e com outro, moço. Eu não sei. Acho que eu só... Tem no YouTube essa entrevista? Então assim, ela mora comigo e mexe. No YouTube não, mas na internet tu vai achar. Se tu botar aí a Gazeta aí, procurar. No YouTube, no Google, talvez. Se você botar no Google aí, talvez a Gazeta, Soldado, PMS, grava vídeo dia a dia. Talvez apareça alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Policial desce, posta vídeo sobre rotina e faz sucesso. Aqui, ó. Achei. Com mais de 914 mil inscritos, blá, blá, blá. Aí eles fizeram a reportagem dentro de casa só. Entendeu? Aqui talvez tenha a reportagem, né? Talvez tenha um link do vídeo aqui da reportagem. Ela tá grávida de quem? Deixa aí. Ela não diz que é o pai. Por isso que eu vim. Só coisa boa, mano. Só coisa boa, mano. Graças a Deus, meu canal nunca deu nenhum problema pra polícia, mano. Só deu coisa boa. Nunca tive nenhum feedback negativo do canal, velho. Meu esposo tá trabalhando. Meu esposo tá trabalhando. Eu trabalho. Eu falei de ali várias vezes. Liga pro... Tem o PC. Tem o 26? Tem o 26. Ah, é. Felicitamos apoio de uma viatura da área para a condução do casal, enquanto esperávamos um homem dizendo, ex-militar começa a pedir pelos nossos presos. Olha o nosso policial aí, o nosso major mandando soltar os dois. Pera aí, ex-cachaceiro? Sou policial, ex-policial, ex-marinheiro e quero ser ex-cachaceiro? Ele falou isso mesmo? Ah... Pera aí, ex-cachaceiro. Vai lá, vai lá, vai lá, fica ali, ó. Vai lá, vai lá, fica ali. Pós-serviço, pós-serviço. Pós-serviço, pós-serviço. Pós-serviço, 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 pós-serviço. Pós-serviço, pós-serviço. Que 913. Esse aí era o tal do barril, né? Esse aí que era o tal do barril dos marinheiros lá, então, né? Esse aí devia ser o tal do barril. A gente percebeu que você não consegue, esse aí, esse cachaceiro. Percebemos. serviu o exército do Major Darlan selva o exército do Major Darlan selva achando o bico o ague é achando o bico é um menino bom né do exército brasileiro é o primeiro categoria do exército o exército deu medalha selva medalha disso e o homem tá passando para o meu e aí é ok agora eu mandava eles embora eu mandava eles embora liberava pro Major sei não com a legada não é com a gente não relaxa copo 1 copo rocão 26 210 A gente está aqui na roda de fogo, a gente está precisando de uma viatura para a condução. Como é que é o nome? Roda de fogo? O massa é que aqui no Espírito Santo a gente tinha o costume de falar Vê se que é SL. Na vez de tu falar que é SL, vê se que é SL aí cupom. Boa noite. O código que era para ser três letras a gente aumentava em uma frase inteira quase. Está fazendo stories no Instagram, né Águia? Fala aí. Já puxou ali a câmera, está gravando stories no Instagram. Quer que bota a gema dela para trás ou deixa assim mesmo? Deixa assim mesmo, ela não vai dar uma... Tem as coisas aqui. Parece uma menina bonita, né cara? O casal foi encaminhado para onde o homem foi autuado em flagrante por tráfico e a mulher foi ouvida e liberada. Parece uma menina bonita, cara. E aí? Ela foi... Pensa na vida dela aí. Eu acho que o RP no Complex nós vamos começar semana que vem, né chat? A viagem a ver. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.